Pessoa! A banho da bebida A brilha Uma brilha A brilha Uma brilha Uma brilha Uma brilha Uma brilha Olha o bebê lavar Vou lavar Faz o que ela quer tomar banho Eu quero tomar banho e beber Você quer tomar banho ou beber Quero sim, vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha lá Eu tô com a gente A pichinha cabelo Deca, de nosso Passar com a puta Da 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 Barbie É tudo Beleza A chalinha Não vai a chalinha Não vai a chalinha Ó Ó O pessoal Olha o pessoal lá Lá Olha Que mais é Vamos lá right Ó Ta Lá 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 Ai, essa é a esposa! Obrigada! Ela tá rodando! Vou passar chá, cheiro! Azeve o sabão! Eu vou passar o queim. Vou dar o queim! Fiz a barra, é queim! É queim para o queim! Vou passar o queim! Vou passar, vou passar, está cá como eu? Vai, beleza! É choque! Com o queime de esquerda Aqui, porra Pra saco de queime E peço queime de senhora Assim Quer ficar celosa, Bucalara? Assim Então eu vou passar a pasta Eu vou passar a pasta Eu não vou deixar a pasta Pra passar a curva Nove dentes Então eu vou ficar falando Vamos regolhar Porque vai doer o molho Porque vai dar só uma coxinha Eu quero queime E ela vai passar sabonete Eu vou fazer sabão Vou tomar banho Vou tomar banho Vamos chuveiro Má, bora de novo a minha Bora, mãe Vai dar banho Olha como pernambu A pessoa vai dar banho É o sapo da cilarela Eu sou para o sol Vou passar o abriu a like Pra fazer aqui Ela se deu no sapo É verde Meu sapo é verde Que certinho Eu vou passar a galinha Vai passar Linha Eu vou passar a lite Vai está a mão Vai boca competitor a mão de eu Porque é bom? Eu皆 aqui O copo Abre o botão Abre o botão Abre o botão Yummy 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 Vamos lá Vamos Davi é da Lula, é do Catarinho, porque é mais perfeita. Eu não gosto de usar o sapo verde, só sapo verde, só eu. Eu não gosto de usar o sapo verde, mas eu não gosto de usar o sapo verde. Eu não gosto de usar o sapo verde, mas eu não gosto de usar o sapo verde. Mas eu não gosto de usar o sapo verde, só eu não gosto de usar o sapo verde. Tá cabelo? Tá cabelo! Você quer cabelo? Você quer cabelo? Você quer cabelozinho? Você quer cabelo? Tá mal, tá bonita! Vamos lá, Lolita! Vamos ver a noite! Deixa o gato e mamãe, tá sentando a sua água, meu papai É bem lindo, é exatamente herói Eu vou te pedir o cabelo pra todo molhado, cabelo O cabelo tá todo molhado Agora vamos passar sapo da mer Vou passar sapo da mer Fala de chorar Fala de chorar Fala de chorar Fala de chorar Esse aqui é meio um bicho E essa E um roupinho Novinha Pode ir novinha Vamos ver A minha fada é Pronto, a fada novinha Novinha Porque é novinha Novinha É novinha Mas cocô não pode Não pode não Só Só assim Fio Já a gente viu por ele Não pode a gente sacar o skin A fada Tá bom Beba like Tá bom Beba like Só Vem aqui Aqui Esse Esse Novinha Pode ir mais Porque é novinha Essa Não pode ir mais Nãe Eu não Não moro Me peço Essa Aqui Acaba Peça Acaba Lives Vai dar mais parte, vai acabar, viu, Beba Life? Vai acabar com a parte, só mais um pouquinho. Vai acabar com a parte, só mais um pouquinho, vai acabar com a parte, só mais um pouquinho. Vai chegar ele, vai não por mim. Vai acabar com a parte, só mais um pouquinho. Vai acabar com a parte, só mais um pouquinho. Vai acabar com a parte, só um pouquinho, vai acabar com a parte, só um pouquinho. Vai acabar com a parte. 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 Vai acabar com a parte.